Olá pessoal, tudo bom? Tô de volta, mais um vídeo extra aqui no VegFlix. Sabe por quê? Porque teve mais um youtuber que falou de quê? De veganismo. Vídeo extra, começando agora! Evelyn Hagley, youtuber famosa, quase 4 milhões de seguidores, postou um vídeo no canal dela, dizendo, explicando por que ela voltou a comer carne. Vamos lá! Vamos direto pro vídeo, vamos logo no começo, vamos lá! E eu vim falar pra vocês sobre a minha alimentação, porque eu tinha feito um vídeo falando que eu tinha mudado completamente a minha alimentação, que eu tava me alimentando de proteína vegetal, e que eu tinha cortado totalmente a carne vermelha, a carne branca, e todos os tipos de carne da minha vida. E agora que a minha alimentação está completamente diferente, eu vim falar pra vocês de novo. Nesse vídeo que eu falei pra vocês que eu tinha visto um documentário, que foi Terráqueos, eu fiquei muito chocada. E eu, como eu falei pra vocês nesse vídeo, eu parei de comer carne porque eu fiquei com muito nojo depois desse documentário. E fiquei um bom tempo com nojo de não conseguir nem encostar na... Não é só? Na textura da carne porque me fazia muito mal. Bom, aqui no começo ela fala rapidinho por que ela parou de comer carne lá há um tempo atrás e foi assistindo Terráqueos. Aliás, esse vídeo foi o que fez a Xuxa também a parar. Só que nessas duas pessoas, Evelyn e a Xuxa, a gente tem uma diferença. A Xuxa, como a grande maioria das pessoas que assistem Terráqueos, foi tocada pela questão emocional, né? Aflorou a compaixão. E a Evelyn falou que ela ficou com nojo, né? Pô, fiquei com nojo, tal. Isso é uma coisa diferente, assim. Não que as pessoas não sintam nojo. Quem pudesse ir ao filme vai ver. Mas é muito mais forte na questão emocional do, provavelmente, do nojo. E o que aconteceu, gente? Quando foi em dezembro, que eu já estava há alguns meses, acho que três meses, sem comer carne, eu tive anemia. E eu tive uma anemia, assim, braba. Que eu tive que mudar completamente a minha alimentação. Tive que tomar ferro, tive que tomar complementos, vitamina. Bom, então a Evelyn foi fazer uma operação, fez exame de sangue e estava lá a anemia. Isso fazia só três meses que ela tinha parado de comer carne, todo tipo de carne, segundo ela. Gente, é muito comum, pessoas que já têm problema, já estão com a ferritina baixa, a ferritina são os estoques, é o estoque de ferro no nosso sangue, a pessoa não avalia, aí vai fazer uma operação, ou então, quando virou vegetariano, fala, ah, agora eu vou avaliar como é que eu estou. É muito comum isso. Vocês sabem, eu sou da Sociedade Vegetariana Brasileira, e lá a gente tem o grupo dos tops de nutricionistas, nutrólogos, e todos eles falam exatamente isso. Duas coisas. Primeiro, olha como é que está o teu exame de sangue antes. Antes, você parou, vai lá fazer os exames, porque é bem provável você ver que você já tinha alguns problemas. Não é depois. Ah, eu parei e aí que deu. Não, às vezes você já está com problema. E segundo, reforço. Todos os estudos mostram que a incidência de anemia em pessoas que comem carne, em pessoas que não comem carne, é muito próxima. Em janeiro e início de fevereiro, eu tive que fazer, assim, um mutirão na minha alimentação, na minha vida, mudar completamente a minha rotina, para poder me livrar da anemia e poder fazer a cirurgia. Bom, aí a Evelyn fala que ela teve que mudar, teve que fazer um monte de coisa. Gente, comendo carne ou não comendo carne, se teu nível de ferro está baixo, eu juro para você que eu já ouvi de todos os médicos, todos os nutricionistas, de todo lugar, dizer que só com suplementação que você consegue repor. Então, se você está com esse tipo de problema, não adianta chupar um prego. Não adianta. Você vai ter que suplementar. A alimentação não consegue fazer com que teus níveis de ferro cresçam, a não ser que você tenha um tempo prolongadíssimo para isso. Mas não é o caso se você está com níveis de ferro baixos, né? A anemia batendo em você, você tem que suplementar. Foi o que ela fez. Mas isso, se ela comesse carne, ela ia ter que fazer do mesmo jeito. Eu tenho certeza que ela... Eu tenho certeza que ela dá... Vamos lá. Mas quando eu vi pegar o meu risco cirúrgico, o médico falou, olha, suas taxas estão meio baixas. Você vai conseguir fazer cirurgia, mas é provável que quando você faça cirurgia, você volte até a anemia. E foi exatamente o que aconteceu. Depois da cirurgia, eu fiquei com anemia de novo. Mas é claro. É claro que ela vai fazer a cirurgia e vai ter anemia de novo. Ela vai sangrar. Isso é fato. O médico... Eu também falo isso. Evelyn, não precisava o teu médico falar isso. Você já estava com níveis baixos. Você ia fazer uma cirurgia, perder sangue. O que ia acontecer? O que ia acontecer? O ferro ia embora. Você ia ter anemia de novo. Bingo. E eu não fiz medicina, hein? O que aconteceu, gente? Foi simples. Eu perdi muito sangue. Na cirurgia, você perde muito sangue. E eu fiquei com anemia de novo. No dia seguinte que eu ia ter alta do hospital, vieram conversar comigo, o pessoal do hospital. E falaram assim, olha, a gente só vai te dar alta se você comer carne. Aí eu falei, cara, mas como assim? Eu não como carne. Vocês fazem isso com todos os vegetarianos e veganos? Aí o que que falaram pra mim? Mas com pessoas que estão com taxas baixas como a sua, sim. Ou seja, no hospital eu já tive que comer carne. Olha o terrorismo. Depois falam que veganos são terroristas. Veganos falam coisas pra... Olha o que falaram pra ela. Olha o absurdo que falaram. Só iam dar alta se ela voltasse a comer carne. E vem dizer que não há terrorismo em cima de veganismo. Ah, pelo amor de Deus. A única coisa que eu pedi pra eles era que eles batessem bem bastante com o feijão com alguma coisa pra eu não sentir a carne. Então eu comi de boa. Acho que o primeiro dia era sopa de feijão. Eu comi, tinha carne, não senti nada. No dia seguinte eu tive que comer de novo. Não passei mal, nada. Senti um pouco mais pesado, assim, meu organismo. Mas comi de boa, fiquei bem. Consegui ter alta no dia seguinte. Graças a Deus fui pra casa. Pera, vamos deixar claro aqui. Ela conseguiu ter alta não porque o ferro dela... Ah, ela comeu dois dias e uau, o ferro subiu. Não, não é isso, gente. É aquele acordo, aquele terrorismo. Não é porque subiu, tá? Isso aí ela não fala aqui. Os médicos não falaram pra ela. Mas em dois dias, comendo uma carne batidinha, por favor, hein, gente. Não vão achar isso. Tenha um equilíbrio. E aí sobre equilíbrio que eu quero falar com vocês. Sobre a questão de comer carne. Por exemplo, antes eu comia carne de manhã e de noite, todos os dias. Hoje em dia, eu não como todos os dias. Eu como quando tem que comer. Eu encontrei o equilíbrio. Por exemplo, vida social. Às vezes vai ter um churrasco na casa de alguém. Ou a gente vai sair pra comer com alguém. Eu não vou falar, gente, eu não como carne. Não vai rolar. Eu acho que tudo é um equilíbrio na vida, sabe? Ah, eu encontrei um equilíbrio. Porque se a pessoa me chama pra um churrasco, eu não vou falar, ah, não como carne. Galera, qual o problema? Porque quantas vezes eu tô na mesa, eu vejo uma pessoa falar, ah, não quero giló. Não como giló. Ah, não. Não gosto de arroz com uva paz. Porra, por que que não pode? Por que que existe essa visão de que se a pessoa fala que não come carne, ah, tá desequilibrado. A pessoa fala de um monte de coisa. Mas é muito comum a gente ver a pessoa não comer salada, não comer alface, não comer as coisas básicas. Come só carne, aí tá bonitinho. Esse cara tá beleza. Que isso, gente? Evelyn, tudo bem. Você sofreu um terrorismo terrível. Eu entendo isso. Mas, não. Você não encontrou equilíbrio por conta que agora você come de vez em quando, quando precisa, como você falou. Na verdade, fizeram com que você tivesse medo. E desse medo, você começou a achar que, ah, tá legal. Porque você quer saber de uma coisa? Esse consumo de carne teu é simplesmente pífio pra você ter tua fonte de ferro. É pífio. Eu volto a insistir. É pífio. Ah, até o cachorro latiu lá. Gente, a comida dele que é maravilhosa. Mas, por exemplo, vem muita, muita carne, às vezes. Muita carne, muito frango. E aí eu vou comendo meus legumes, minhas saladas, às vezes arroz integral, às vezes só o feijão, porque eu tô numa dieta agora que eu não como arroz. Então, assim, agora eu vou ver, ah, sobrou praticamente tudo da carne ou tudo do frango. Eu comi um pouquinho de nada. Então, aí, reforçando, ela ainda fala assim, eu como só um pouquinho de frango, só um pouquinho de carne, só às vezes. Então, que ferro que você acha que você tá consumindo pra... O que vai fazer você ter ferro, Evelyn? É arroz e feijão, belo feijão, grão de bico. Esse pouquinho aí vai ser só pra dizer que, ó, eu tô comendo, os médicos estão... Enganação, te enganaram, desculpa, te enganaram. Porque eu parei de comer carne ano passado e desde então só sei comer couve. Eu também, eu viciei em couve. A louca da couve. E eu não sei mais comer sem couve. Aqui em casa todos falam de tanta couve, eu vou comer, eu vou ficar verde. Beijo, Jéssica. Jéssica, você não vai ficar verde. Eu também viciei em couve, adoro couve. E hoje eu não consigo comer sem. Tem que ter um tipo de salada. E a couve, pra quem não tá comendo carne, ela é muito boa, porque ela tem proteína vegetal bem forte. Só que a couve refogada, ela perde um monte de proteína. Então o ideal é que você faça suco verde. Eu tomo suco verde quase todos os dias. Bom, vamos lá, gente. Couve é um alimento super bacana, super nutritivo, mas não é fonte de proteína, hein? Fonte de proteína, pra quem não come nada de origem animal, quem tirou as carnes, também leite, ovos e tal, são basicamente feijão, grão de bico, lentilha, soja, sempre com arroz integral. Isso daí dá um aporte bacana de proteína. Couve é um baita alimento, mas não é fonte de proteína. Obrigada. Beijo, Grace. Grace, eu fico muito feliz. Fico triste em te desapontar de eu não ser nem vegetariana, nem vegana, mas fico feliz de ter conseguido achar meu equilíbrio. Eu acho que o importante de tudo, gente, é você se sentir bem. O importante é você se sentir feliz. Bom, mas olha que importante. A Eben tá dizendo que o importante é a gente tá bem. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque não adianta a gente tá bem sabendo que a gente tá promovendo uma série de coisas terríveis, né? No caso da alimentação, com os animais. 70 bilhões de animais mortos anualmente, é difícil a gente dizer, e não só mortos, né? Mortos com uma vida terrível, uma exploração, um conceito equivocado que a gente desenvolveu e desenvolve na nossa sociedade e a gente falar que tá bem, que pra nós tá tudo bem, beleza. Isso já é questionável. Mas olha, ela não pode dizer que encontrou equilíbrio, tá se sentindo bem, não. Fizeram ela ir com isso. Foi forçado. Ela hoje acha que tá com equilíbrio e tal, e realmente, pelo jeito, ela tá se sentindo bem assim. Mas a gente tem que lembrar, foi através de um ato terrorista de médicos que ela encontrou esse equilíbrio. Parar de comer carne não é pra todo mundo, e não é todo mundo que vai se dar bem, e não é todo mundo que vai ficar saudável sem comer carne. Eu vou botar o áudio dela aí pra vocês ouvirem. O que que acontece? Quando eu parei de comer carne, eu fui na nutricionista, né? Porque eu não tinha noção de nenhum tipo de proteína vegetal. Então eu fui na nutricionista pra ela me explicar tudo e tal. E ela fez vários exames em mim, e ela me explicou isso, entendeu? Tem gente que não consegue. Ela falou, a gente tem que testar pra ver se... Não é assim. Ah, vou parar de comer carne? Vou parar. Não é assim. Tem organismo que não aceita. Do mesmo jeito que, tipo assim, o seu corpo precisa de diferentes tipos de vitaminas do que o meu, entendeu? Talvez eu preciso mais de vitamina C, talvez você precisa mais de B12, entendeu? Tipo assim, é totalmente diferente um corpo do outro, e talvez o seu corpo precisa mais de proteína animal. Não, Fafela, não. Não, Fafela, não. Não. Eu quero saber qual que é a nutricionista, qual o nome da sua nutricionista, e eu quero saber da onde ela tirou isso, que não, tem gente que pode, tem gente que não pode. As maiores instituições que não são veganas, as maiores instituições de nutricionistas, Associação Dietética Americana, Nutricionistas do Canadá, vários agora nutricionistas, nutrólogos aqui do Brasil, já sabem que, olha, em qualquer fase da sua vida, qualquer pessoa pode adotar uma dieta sem nada de origem animal, sem nada. Agora, é fato, a pessoa vai ter que se adaptar, vai ter que ajustar. Tem gente que está mais próximo, gente que está menos próximo disso. Agora, quanta gente que se alimenta mal comendo carne? Quanta gente que se alimenta mal não comendo carne? Essa é a questão. Não, com certeza o que aconteceu com a Evelyn, ou com as pessoas que falam, ah, eu fiquei mal e tal, é porque não se alimentaram adequadamente, assim como acontece com pessoas que comem carne. Então, não, não tem isso, não existe isso. Existem pessoas que sim, o organismo vai lá e consegue absorver melhor uma vitamina ou outra e tal, isso acontece, mas aí é só você aumentar um pouco a porção de um ou de outro, não significa que, ah, essa pessoa não pode, aquela, não tem. Eu quero saber qual é a nutricionista que falou isso e eu queria saber da onde tem esses estudos que falam a respeito disso. Porque é importante, nós somos veganos, vegetarinos, vamos saber se existe um estudo que realmente diz isso. E eu não conheço, e nenhum dos nutricionistas, nutrólogos que eu conheço, me disseram a respeito disso, ou dizem, não existe isso, definitivamente. Ou então, gostaria de novo, reforço, quero saber, quem é essa nutricionista? Eu não posso falar pra você, você tem que vir vegetariano, nem você tem que comer carne, eu não posso falar isso pra vocês, eu jamais vou ficar levantando uma bandeira de qualquer coisa, seja de religião, política, alimentação, eu acho que o importante é você ser feliz, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, sempre tem vários vídeos sobre isso, o importante é você fazer o que te faz feliz. Você tá feliz em comer carne, não coma carne. Se você tá feliz comendo carne, coma carne. É, Brice, você não precisa levantar a bandeira, mas se você levantar também não tem problema nenhum, porque nós temos várias bandeiras, o ser humano vive, o ser humano se desenvolve com bandeiras, com questionamentos, essas bandeiras são questionamentos, que ao longo dos anos a gente vai avaliando se faz sentido ou não. E esse fato de, ah, faz o que te faz feliz, não é bem assim, não pode ser assim, tem que fazer as coisas que te façam feliz, mas que não tenham impacto, que não gerem um impacto terrível, no caso de bilhões de animais, eu já falei isso, então não é bem assim, faz que tá tudo feliz, tá beleza, tem o equilíbrio, poxa, eu sou super equilibrado, sou vegano, e minha alimentação é super equilibrada, conheço gente que come carne, que come mal pra caramba, conheço vegano que come mal, então não tem isso. Bandeiras, pode levantar, se você levantar alguma beleza, que a gente vai ver, o que a sociedade vai ver, é avaliar o que que essa bandeira tem a dizer. No caso de veganos, a gente diz sim para as pessoas, vem pro veganismo, vem, você vai se sentir bem, faz bem pra tua saúde, é a melhor forma de você respeitar o meio ambiente, e claro, vai atender esse impulso natural, que todos nós temos, ou a grande maioria das pessoas tem, de sermos justos, e benevolentes com os animais. Essa é a minha bandeira. Bom, eu fiquei com anemia, como eu falei pra vocês, eu senti que meu cabelo caiu muito demais, tive uma reação da minha pele melhorar, bastante no início, depois a minha pele começou a pipocar de espinha, então assim, eu não sei gente, o que eu senti foi isso, com relação a anemia, eu tenho certeza que foi em relação a carne, porque eu fiz os exames tudo, e acusou realmente a falta de B12, a ferretina baixa, um monte de coisa, e realmente foi por causa da falta da carne, vermelha principalmente, mas foi isso que eu senti. Evelyn, teu cabelo caiu, você estava se alimentando mal, não adianta a gente fazer um prato bonito, mas não ter os nutrientes que precisam, e no reino vegetal, a gente encontra todos, a não ser B12, aí sim, só que, não pense que a gente não vive suplementando, quando você come, por exemplo, um produto que vai sal, você está comendo sal iodado, sim, a gente come, existem vários, quando você come um pão, quando você come a farinha, está lá, reforçada, enriquecida, com ácido fólico, ferro, e assim por diante, ou seja, não pense que, ah, eu não quero viver de suplementação, então, uma das coisas que a gente, o movimento busca, é que produtos, alguns produtos, possam ser enriquecidos, com vitamina B12, que realmente, os veganos mostram, uma tendência, a terem níveis baixos, e deficiência, mas, quem come carne, também tem que tomar muito cuidado, porque a B12, também, tem uma incidência grande, de pessoas que comem carne, e tem, baixos níveis de B12, então, não é só vegano, vegano é mais sim, bom gente, é isso, Evelyn, espero que você tenha levado, numa boa, duvido que você vai assistir também, se você assistir, um beijo para você, parabéns pelo teu sucesso, no YouTube, te convido a repensar, se você tem nojo, te fizeram parar de ter nojo, mas o nojinho está lá, a gente vê, mas tem a questão dos animais, eu tenho certeza, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, a gente não pode deixar de comentar, porque são informações, de pessoas influentes, que as vezes, muita gente ouve, e fica com essa visão, por isso que nós, temos que vir aqui falar, beleza? VEGFLIX, Universo VEG em um só canal, valeu!